Há muito tempo atrás, quando os galeões se engravam os mares, um capitão pirata e sua tripulação estavam para serem atacados por um navio inimigo. E quando a tripulação ameaçou entrar em pânico, o capitão ordenou aos seus imediatos, Tragam a minha camisa vermelha. E um de seus ajudantes rapidamente correu e trouxe a sua camisa vermelha. E o capitão a vestiu e liderou a sua tripulação na batalha contra os piratas inimigos. Embora algumas baixas tivessem acontecido, os piratas foram repelidos. E a noite os homens estavam sentados no convés relembrando o evento do dia. Quando um marujo olhou para o seu capitão e perguntou, Capitão, só uma curiosidade, por que o senhor pediu a sua camisa vermelha antes da batalha contra os inimigos? O capitão, olhando para o marujo de uma forma que somente um capitão conseguia fazer, Exortou e disse, Se eu fosse ferido na batalha, a camisa vermelha impediria que se visse o sangue. E vocês, homens, continuariam a lutar valentemente, sem se abalarem por conta disso. Os marinheiros ficaram em silêncio, rendendo-se a homenagem e a coragem deste homem. O capitão é a peça fundamental para qualquer navio pirata. Mas, é preciso algumas outras peças chaves para fazer um navio funcionar. E eu separei as profissões que podem faltar para a Luffy nesse momento da série. E com isso, tentarmos achar quem vai ser o próximo tripulante do barco dos chapéus de palha. Quer saber quem vai ser o próximo? Então sei que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro ou Evandro Fuzari na área com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje com aquele vídeo prometido que eu prometi há tanto tempo e não fiz. Mas hoje tomei vergonha na cara e trouxe quais profissões faltam dentro do navio do Luffy. E com isso, tentar deduzir quem vai ser o próximo tripulante. Antes galera, quero deixar mais um recado. Que me pergunto, muito eu já fiz isso em um vídeo. E vou falar novamente aonde eu assisto os animes para estar fazendo vídeos. Galera, vai na Crunchyroll. Tem um link aqui na descrição. Eles dão 14 dias grátis. Dá para você colocar tudo em dia. E que você quer assistir. Principalmente Boku no Hero, que está em alto. Ou assistir Kimetsu no Yaba, o anime. Que destruiu, que bombou. E pela Crunchyroll você acaba ajudando os autores. Dando total apoio oficial e não assistindo por meios ilegais. O bom da Crunchyroll tem SimuCast. Lançou no Japão. Lançou aqui para a gente também. Tem dublagem, o que é muito legal. Você pode também assistir nos áudios originais japoneses. Tudo com legenda. Tudo bem rápido, prático. Assiste no celular, no seu tablet. Galera, é muito legal. Você pode pagar por boleto caso você queira continuar depois. Cartão de Crédito Nacional. Então aproveita e clica aí. Assiste 14 dias grátis. É um negócio que o Crunchyroll fez muito legal. Para quem quer conhecer mais o trabalho deles. Também ajudar os autores que a gente tanto ama. Como por exemplo, o Oda, o criador de One Piece. Tá bom? Então o link está aqui na descrição. Se divirtam aí. E bora lá falar quais vai ser agora os tripulantes novos do barco Deluxe. Comecemos com uma pergunta que gera polêmica. Muita discussão e quem sabe até brigas. Quem é o primeiro imediato do bando? Na verdade, nem todos os navios piratas do mundo real contavam com esta posição. Geralmente, quem assumia o posto de segundo comando do Convés era o Contra Mestre. Que distribuía todas as ordens. Porém, First Mate acaba criando um jogo de palavras que pode ser traduzido também como o primeiro companheiro. E o primeiro companheiro do Luffy sabemos muito bem quem é. Zorão. O nosso parachim do rolê aleatório. Nani claramente assume o papel de Contra Mestre. E o Zoro é o primeiro companheiro. Um bom exemplo a se observar é que até agora o Zoro é o único a falar contra decisões de Luffy. Que estavam relacionadas, por exemplo, às ações de Ossope. Ou quando o Zoro também reclamou de Luffy depois que o Luffy falhou contra o Caesar. O que fez até mesmo o Luffy ficar bem mais sério naquele ponto. Zoro é o braço direito de Luffy. Mas dentro do navio não toma qualquer decisão por ter alguém mais gabaritado do que ele para tais decisões. Zoro é o primeiro companheiro. Mas não exerce os cargos de um primeiro imediato. Então, resumindo galera, para acabar com essa discussão. Não está declarado em nenhum lugar do mangá que o Chapéu de Palha tenha um primeiro imediato estruturado como posição oficial. Todo mundo ali é apenas parte da tripulação do Chapéu de Palha. Não temos um segundo membro mais influente dentro da equipe. Bom, e com isso em mente podemos agora chegar às profissões que já temos dentro do navio. E algumas que faltam para tentar encaixar o novo membro para a equipe de Luffy. Começando com Luffy, nossa camisa vermelha, chefe da equipe, tem o poder final para decisões importantes. Se ele quer ir ou fazer alguma coisa, a equipe deve obedecê-lo mesmo a contra gosto. Isso geralmente acaba envolvendo encarar algum tipo de monstro no mar. Temos o Zoro, primeiro companheiro e lutador do bando. Seu trabalho principal, utilizar as suas habilidades de esgrima para derrotar os inimigos. Enquanto o capitão geralmente encara os maiores perigos, o inimigo mais forte, o Zoro acaba com o segundo mais poderoso da linha inimiga. Nami é nossa navegadora. Ela que garante que a tripulação permaneça no percurso e chegue aos seus respectivos destinos. Além disto, ela tem meio que o direito de ordenar todos os membros da tripulação como lidar com o navio durante situações de calamidade em alto mar. Geralmente tempestade. O que leva o seu cargo bem próximo de um contramestre. Temos o Sop, o nosso atirador. Seu trabalho basicamente é lidar com canhões e atacar alvos com armas de longo alcance. Alvos em longas distâncias são a sua especialidade. Sandy, o cozinheiro. Um dos trabalhos principais dentro de um navio. Seu trabalho é cozinhar comida para todos os membros da tripulação. Porque é importante para garantir que a tripulação não morra de fome e consiga a comida certa para sobreviver no mar. Ele também tem que cuidar de todas as outras provisões que envolvem alimentos. Chopper, o nosso médico. Trabalho básico de cuidar da saúde de todos. Se eles ficam doentes ou feridos, eles precisam ser curados. E também é o Chopper que cuida das provisões de remédios dentro da embarcação. Temos Frank, o nosso carpinteiro. Seu trabalho é cuidar do navio. Ele pode reparar danos ou modificar o navio. Ele pode até mesmo construir outros veículos de transporte. Jimbe, o nosso timoneiro. Ele lida com o leme e controla toda a mobilidade do navio. Com técnicas altamente qualificadas como a de Jimbe, ele pode mover o navio através de obstáculos quase impossíveis. Uma excelente adição. Basicamente, estas são as profissões básicas e necessárias para se navegar e se dar muito bem nos mares de on-piece. Com esta base completa, podemos adicionar profissões secundárias e mesmo de suporte. Não necessariamente se precise delas em um barco, mas é uma adição e tanto ter qualquer uma delas a bordo. Como por exemplo, Robin, que é a nossa arqueóloga. O seu trabalho no navio é decifrar basicamente as escritas dos poneglyphs e os road poneglyphs, os poneglyphs de estrada. Para que o navegador possa desenhar um mapa e com isso encontrar em a última ilha, a Raftel. Ela pode decifrar poneglyphs para encontrar os locais também das armas antigas. E para fechar, temos Brook, nosso músico. Seu dever é divertir os seus camaradas com as suas habilidades musicais. Por exemplo, dependendo da música que o Brook tocar, isto pode afetar todo o humor da equipe. Eu queria deixar uma observação bem importante aqui, que é a posição de arqueólogo dentro de One Piece. No momento, é a profissão mais valiosa de todos, certamente. Bom, então temos 10 membros e 10 profissões já preenchidas no navio, restando posições de suporte e não principais. Qual mais podemos colocar dentro do navio do Luffy? Existem diversas profissões que podemos adicionar de forma excelente, mas eu vou separar algumas que mais se encaixam com o contexto atual da obra. Começando pelo rapaz da pólvora, também conhecidos como os macacos de pólvora. Esta era uma posição de baixo nível, geralmente para rapazes bem novos que eram membros recém-chegados de uma tripulação pirata. E o trabalho deles basicamente era limpar e carregar armas. Eles poderiam ser promovidos a imediatos dos atiradores ou até mesmo a atiradores. Isto, claro, se sobrevivessem. Uma outra profissão bem interessante é o companheiro de cabine. Frequentemente era um trabalhador de manutenção que lidava com tarefas domésticas a bordo do navio. Esfregando os convéses, realizando tarefas que o contramestre, o cozinheiro ou o carpinteiro realizariam em pequenos incrementos. Então basicamente seriam ajudantes para estas grandes profissões principais dentro de um navio. Outra, o cronista, aquele que registra as aventuras da tripulação em seu diário de bordo. Normalmente eles não participam das principais atividades, como batalhas, a fim lógico de narrar adequadamente os eventos que estão acontecendo. Os cronistas geralmente são historiadores que notaram as várias mudanças e eventos épicos que tendem a acontecer quando a tripulação pirata se envolve. E portanto se uniram a eles para experimentar a história como ela está sendo feita agora e registrá-la com muita precisão. Alguns cronistas são notáveis historiadores ou figuras importantes do governo mundial. Eles foram notados particularmente na ilha de Ohara. Temos também especialistas em Akuma no Mi. Esses especialistas são trazidos a bordo de equipes que esperam encontrar usuários de Akuma no Mi. Frequentemente armados com armas revestidas por Kairoseki ou sendo capazes de utilizar um estilo de luta específico e adaptado ao combate contra as três Akuma no Mi conhecidas. Esses indivíduos são membros muito valiosos. Geralmente se encontram somente no navio da marinha. Se uma equipe descobrir uma Akuma no Mi, esses especialistas poderão dizer à equipe qual tipo de fruta ela é e o que ela faz devido a todo o seu estudo sobre isso. Há rumores de que existem alguns especialistas de Akuma no Mi que aprenderam o segredo das frutas e podem até mesmo extraí-los de um usuário. A próxima profissão é tenha cuidado. Não é para você ter cuidado. Na verdade a profissão se chama tenha cuidado. Ou o mirante. O mirante é aquele membro da tripulação que fica sempre repousando ali no ninho do corvo, o ponto mais alto do navio chamado mirante. O trabalho deles é utilizar instrumentos para verificar o clima e ver objetos distantes antes de reportar ao capitão ou ao navegador. Como por exemplo, avistou uma ilha ou avistou um navio. Basicamente a posição do ninho do corvo é onde o mirante deve ficar para observar tudo o que acontece em volta. Temos também o animal. Geralmente um pirata sempre tem um animal de estimação a bordo do seu navio por um ou mais motivos. Gatos para caçar ratos que conseguem entrar clasicamente no navio. Cães como companheiros legais ou mesmo papagaios por várias razões em viagens mais longas. Outra posição de destaque é o cientista que podemos colocar até mesmo como uma posição raríssima também de se encontrar. Uma tripulação que possua um cientista será uma ótima adição para o seu conhecimento. Porque ter alguém com inteligência suficiente para tornar perigosos qualquer um dos membros com as suas invenções é sempre bom se ter a bordo. E a outra profissão seria o aventureiro. Também é uma profissão bem raríssima. Por quê? Porque geralmente é um membro altamente habilidoso que possui duas ou três técnicas como artista marcial, atirador ou espadachim. Ele consegue usar duas ou três técnicas dessas. Eles podem lidar com as maioria das situações em qualquer posição que eles cubram com facilidade. Geralmente capitães poderosos que assumem esta posição. Por isso é tão raro se ver ele servindo em outro navio. Estas são as profissões que talvez podemos encaixar como boas adições para a tripulação Deluxe. Porém não temos muitos personagens que possam acabar ocupando estas vagas de profissões. Por exemplo a de aventureiro. Como descrita geralmente é uma vaga ocupada por capitães de outros navios ou ex-capitães. Se procurássemos personagens para colocar dentro desta vaga teremos quem? Bartolomeu, Caribou ou quem sabe a Okidi. Mas a Okidi galera, sendo sincero com vocês, a Okidi na tripulação do Luffy seria épico. Seria demais. Teríamos uma logia na equipe para fechar a trinca. Mas é a Okidi e ele tem planos bem maiores. E se juntar a Luffy ele não acha que seja uma possibilidade de acontecer dentro da série. Bartolomeu tem interações muito engraçadas. Mas o Luffy não ligou muito para ele. E por fim temos Caribou que já pediu para entrar dentro do bando do Luffy. Mas considerando a sua antiga índole eu duvido que o Luffy acaba aceitando Caribou como membro. Para cientistas não temos muitas possibilidades também. Frank é um bom estudioso. Mas é uma vaga ainda em aberto. O único que conhecemos com potencial seria Vegapunk. Mas como ele poderia virar um chapéu de palha? E quanto a Caesar? Bom, o Caesar cometeu diversas atrocidades com a criação e uso das Smiles. É mais fácil ele apanhar do Luffy novamente do que acabar entrando para a tripulação. Temos o animal de estimação. Se você comentar que já temos o Chopper como animal você é muito baldoso. Bom, o único animal que me espanta que o Luffy até não convidou na primeira vez que achou ele. Foi o Chouchou ou o Chuchu. O cachorro que tinha uma vontade de ferro e uma determinação de dar inveja até mesmo para o Luffy. E mesmo sendo tão longe seria muito bom ver ele na equipe. Mas pela distância as possibilidades de Chouchou entrar para o bando são um pouco remotas. Temos um especialista em Akuma no Mi. E seria uma adição tão poderosa como um arqueólogo. Mas é tão rara quanto este último. Não consigo nem listar quem possa ser um especialista em Akuma no Mi. A não ser o próprio Barba Negra. Um cronista seria muito legal de se ter no bando. Alguém escrevendo a história de Luffy e companhia seria demais. Mas ele deveria ter entrado no início da série. E infelizmente agora é um pouco tarde para se ter um. Bom, restaram três profissões onde eu acredito que podemos colocar o próximo ou quem sabe os próximos chapéus de palha. O companheiro de cabine, o rapaz de pólvora e o mirante. Quando o Luffy iniciou a sua jornada para se tornar o próximo rei dos piratas e encontrar o tesouro One Piece. Ele revelou o seu plano de encontrar pelo menos dez companheiros de tripulação. Porém o Oda já revelou em uma entrevista bem recente que pode haver mais pessoas do que esse número. Dez não é o número final. E para companheiro de cabine temos várias opções bem fortes que podemos colocar aqui. O primeiro poderia ser por exemplo Bon Clay. Bon Clay tecnicamente já é um Mugiwara. Ele só não foi formalizado ainda. Não teve a sua entrada formal no bando. Mas as suas interações com o Luffy e a tripulação são um grande chamado de alerta. Infelizmente ele segue preso e liderando os New Cama lá em Impeldau. Outra pessoa forte para esta posição, eu acho bem forte mesmo, seria a Vivi. Que já foi confirmada como uma chapéu de palha e poderia voltar para o bando. Mas após os atos da reveria ela poderia acabar tendo que fugir. Quem sabe a sua entrada oficial em um bando pirata pode ter sido revelado e deixado as coisas ainda mais sérias. Por exemplo, o Apol ligou para a Morgans para contar uma grande notícia. Ele pode ter revelado que Vivi era uma pirata. Afinal ele sabia da ligação de Vivi com Luffy. Então pode ser uma grande deixa esse ponto e Vivi acabar voltando para a tripulação do Luffy. O único contraponto aqui é que se cobra ou recobra realmente perder a sua vida. Ela teria que assumir o reino de Alabasta em algum ponto. Porém eu gostaria sim de ver Vivi novamente junto com Luffy e companhia. Para a profissão de mirante, a pessoa que fica no Ninho dos Corvos. Temos ela, Carrot, nossa cenoura. Se você me perguntar, eu acho que ela é uma das mais prováveis a se entrarem no bando. Porque ao ver o seu relacionamento crescer tanto com Luffy, Chopper e todo o resto do bando. Deixa tudo tão normal que parece que ela já se juntou ao bando. E além de tudo ela pode ter herdado uma vontade também. O que vai de encontro com os sonhos da equipe de Luffy. A cenourinha pode ter que cumprir o desejo de Pedro. Ela herdou a vontade dele de ver o amanhecer do mundo. E Luffy se tornando o rei dos piratas também. Então Carrot carrega esse desejo de Pedro. Só tem um pequeno problema. O Vivekarde de Pedro não confirmou a sua morte. Isso pode mudar algumas escolhas futuras de Oda. E para fechar, uma das minhas grandes apostas também fica com a profissão do garoto de pólvora. Ou o macaco de pólvora. Também conhecido como novato ou aprendiz. Esta posição pode ser assumida pela pequena Otama. E temos fortes indícios de que isto vai acabar acontecendo. Em todas as vezes que uma personagem mulher utilizou o chapéu de palha de Luffy. Ela se tornou o seu na cama. Além disso, quando o Ace visitou o país de Oano. Otama formou um vínculo muito forte com ele. Criou uma fé em Ace. Eles se tornaram amigos bem próximos. E Ace prometeu que uma vez que Otama se tornasse uma ninja forte. Ele a levaria para o mar. Não era aquele momento porque ela era muito nova. Bom, agora que o Ace está morto. O Luffy pode estar planejando cumprir a promessa do seu irmão. Otama tem 8 anos de idade. É uma idade bem próxima para um aprendiz. Não se engane quanto a poderes ou força. Porque temos Shanks e Zbug que tinha entre 11 e 12 anos. Quando viajaram com Roger. E devem ter entrado para o seu bando antes mesmo disto. Pelo fato de Otama ter utilizado o chapéu de Luffy. Toda vontade de Ace. Otama se torna uma das mais fortes candidatas a nova membro da tripulação do chapéu de palha. Então é isso galera. Quem você acha que vai ser o novo membro da tripulação? Faltou alguma profissão? Qual profissão você acha que também falta? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que vocês acham. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like. Acesse o link aí da Crunchyroll. Aproveita aí 14 dias grátis para pôr os animes todos em dia. Se quiser se tornar apoiador o link também está aqui na descrição. E é isso. Muito obrigado por terem assistido. Vocês são demais. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.